Ei, você aí, pensou mesmo que seu timinho fosse ganhar do Flamengo? O importante para seu time foi participar, pois vencer, isso, só o Flamengo sabe o que é. Parabéns pelo prêmio, jogou contra o Flamengo, agora chora. Somos a maior torcida do Brasil, somos uma nação, somos Flamengo. Aqui é Mengão, raça, amor e paixão. Música 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 Somos Flamengo Aqui é Mengão, raça, amor e paixão. Música 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 Mais uma qualidade, Fabrício César. Música Música